Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. E hoje é quinta-feira, dia 4 de julho de 2024, estamos chegando junto para mais uma edição inédita e fresquinha do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Meu nome é Lucas Weber e eu já quero começar agradecendo todo mundo que segurou as pontas nesses dois últimos dias que eu estive ausente, especialmente Afonso Bezerra, meu grande parceiro, meu grande colega de trabalho, que esteve aqui na condução do Bem Viver. Mas é claro que além dele existe uma equipe formidável que faz tudo isso ser possível. Valeu demais gente, tamo junto. Então bora para a nossa prosa de hoje, na próxima uma hora vamos falar sobre todos os assuntos fundamentais para pensar num país mais justo, no caminho do Bem Viver. Aqui a gente fala de agroecologia, saúde, alimentação, cultura, sem deixar de lado também debates fundamentais sobre política, economia, mundo do trabalho, tudo isso cabe no nosso programa. Bora lá então saber quais são os destaques que a gente preparou para a edição de hoje. Encontro anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência acontece neste final de semana em Belém do Pará. Vamos saber os detalhes do evento e os pontos de discussão. Vamos também destacar as propostas de remuneração das big techs pelos conteúdos de jornalismo e arte. Professores analisam o desmonte da política ambiental no Rio Grande do Sul. Vale não indenizou nem 6% das pessoas atingidas pelo crime Brumadinho. Armazém do Campo de Belo Horizonte promove Arraia em comemoração aos 40 anos do MST. Filme mostra a busca por memória negra e indígena na luta pela independência do Brasil. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá que ele só está começando. Começa neste final de semana, mas precisamente no domingo, dia 7, a reunião anual da Sociedade Brasileira pelo Progresso na Ciência. A SBPC é essa entidade tão importante que discute assuntos fundamentais para o desenvolvimento do país. Essa reunião de número 76, olha só que bacana, e ela traz como tema Ciência para um futuro sustentável, inclusive para um novo contrato social com a natureza. Não poderia ser em outro lugar, senão em Belém do Pará, uma das capitais amazônicas que a gente tem. É uma parceria com a Universidade Federal do Pará, onde vai ser realizada boa parte do evento. São mais de 200 atividades, entre mesas, debates, sessões especiais, mas tudo começa no dia 7, no Teatro da Paz, um local belíssimo, muito lindo, que vai reunir muita gente importante que está pensando nada mais nada menos que o futuro do país. Bom, para discutir um pouquinho mais o que esse evento vai trazer, quais são os principais debates, a gente tem o prazer e a honra de receber aqui Paulo Artacho. Ele é vice-presidente da entidade, tem um currículo extenso na área, especialmente no que debate as mudanças climáticas. Ele foi membro da coordenação da área de Geosciência da FAPESP entre 2000 e 2008, e atualmente é professor sênio do Instituto de Física da Universidade de São Paulo. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade de falar aqui com o Brasil, de fato. Vai ser um prazer imenso falar com o senhor, viu, amigo? Obrigado, é sempre um prazer falar com o Brasil, de fato. E realmente a reunião da SBPC em Belém vai ser um marco importante. Isso, professor. Vamos falar um pouco sobre isso, porque muitas coisas estão indo para Belém. A gente tem a COP, foi um dos primeiros feitos do presidente Lula, até mesmo antes de assumir a posse desse terceiro mandato, ele já gesticulou para que esse encontro das mudanças climáticas que acontecem pela ONU acontecesse lá. Tem outros eventos também, e não vai ser diferente com o encontro anual da sociedade brasileira pelo progresso da ciência que vai acontecer lá. Mas conta um pouquinho mais das motivações, como foram esses debates internos, os bastidores, para vocês decidirem que era o momento desse encontro tão importante acontecer nessa região do país. Bem, evidentemente a Amazônia é uma das questões centrais, não só da questão ambiental e climática, mas na questão de como construir uma sociedade mais sustentável, que é um dos temas desta reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência em Belém, onde hoje todos estamos procurando um caminho para construir uma nova sociedade que seja mais justa, que seja mais inclusiva e que seja mais sustentável. E nada como a região amazônica para apontar para a necessidade de um novo modelo de desenvolvimento econômico que não seja baseado na destruição dos recursos naturais, que não seja baseado na destruição das populações tradicionais do nosso país, e por isso a reunião vai se realizar em Belém, onde o tema da sustentabilidade, a questão ambiental e a questão da construção de uma nova sociedade são os temas centrais da reunião. Maravilha, professor. E um dos temas que com certeza vai tomar conta de parte dos debates é a questão do mercado de carbono, que eu sei que também é um tema que o senhor se debruça bastante, inclusive vai ter uma conferência chamada Povos indígenas e quilombolas façam as iniciativas de institucionalização do mercado de carbono, de crédito de carbono, melhor dizendo. Eu queria ouvir um pouquinho a opinião do senhor de como vocês estão vendo isso, porque a gente sabe que é um debate global, a COP fala muito disso, todos os países falam muito disso, mas a gente sabe que existem fragilidades se esse mercado não for devidamente instituído, porque pode prejudicar mais uma vez sim essas comunidades que a princípio seriam as favorecidas, mas a gente sabe que se as coisas acontecerem em muitos regramentos, pode acontecer o revés. Então eu queria te ouvir um pouquinho de como que a sociedade brasileira, pelo progresso da ciência, vê a questão do mercado de carbono. Não há dúvida que isso é uma questão muito controversa, porque obviamente ele lida com a questão da mercantilização de um recurso natural, que é, por exemplo, emissões de gás de efeito estufa para a atmosfera, e que tem dificuldades fundamentais na questão da mercantilização dos recursos naturais, como nesse caso a composição da atmosfera terrestre. Então isso é uma dificuldade importante, particularmente importante, porque é possível que, de acordo com como este mercado de carbono for regulamentado, ele pode ou não favorecer as populações que devem ser favorecidas, que são as populações que geraram esses créditos de carbono, como a gente chama, que são as populações tradicionais, que cuidam da floresta, e a floresta amazônica realiza um trabalho de sequestro de carbono essencial para a estabilização do clima do nosso planeta. Sem a absorção de bilhões de toneladas de carbono que a floresta amazônica realiza a cada ano, estaríamos ainda pior na questão das mudanças climáticas globais, com um aumento ainda maior da temperatura do nosso planeta. Portanto, estruturar um mecanismo que favoreça as populações tradicionais é visto como absolutamente essencial e estratégico, e isso vai ser tema de debate de várias mesas redondas, com vários enfoques diferentes, enfoques da questão da bioeconomia, enfoques da questão da reconstrução ecológica da floresta amazônica, e vai por aí afora. Então, isso é um dos debates estratégicos que nós vamos fazer na reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência em Belém. Perfeito, professor. Eu queria insistir um pouquinho mais nesse ponto, que eu acho que é algo que está bastante em voga e divide opiniões entre as pessoas, principalmente por um desconhecimento. Mercado de carbono já vem com uma série de palavrinhas ali que confundem um pouco a nossa cabeça, então eu queria ouvir um pouquinho do senhor de que pontos a gente precisa ter atenção para que, de fato, essa proposta seja produtiva, seja positiva para esse combate às mudanças climáticas, e que perigos podem acontecer se isso não acontecer da maneira regulada. O senhor conseguiria citar algum exemplo de como, por exemplo, uma comunidade que estaria vendendo esses créditos poderia, no final, ser prejudicada justamente por esse comércio? Olha, eu não chamaria dela ser prejudicada, mas ela pode não ser beneficiada. Eu acho que esse é o ponto principal. Nós temos que trabalhar para que os benefícios da floresta revertam para quem está mantendo a floresta em pé. E não, por exemplo, revertem benefícios de alguma particular companhia ou algum particular tipo de indústria. Esse benefício tem que voltar para a região amazônica como um todo. E isso é um ponto-chave que serão discutidos na reunião da SBPC, como que o mercado de carbono pode ser regulamentado, em particular na região amazônica, para que esse benefício seja efetivo. O que estamos vendo é que o mercado de carbono realmente não decolou, não só no Brasil, mas também em outros países, porque, basicamente, o seu princípio não efetivamente está ajudando na questão das mudanças climáticas globais, porque o princípio do mercado de carbono é deixar de emitir em um lugar para que ele seja emitido em outro lugar. Por exemplo, uma indústria na Alemanha quer aumentar suas emissões de gás de efeito estufa, para isso ele paga, ele compra certificados de emissões para aumentar suas emissões na Amazônia e na Alemanha, em vez de... E aí existe um sequestro desse carbono, por exemplo, na região amazônica ou qualquer outra região do planeta. Então, basicamente, do ponto de vista ambiental, você aumenta as emissões no local e deixa de emitir essas emissões em outro local ou então sequestra aquela quantidade que seria emitida para a atmosfera, por exemplo, na Amazônia. Isso não traz ganho líquido nenhum para o meio ambiente como um todo, porque a atmosfera é compartilhada por todos os seres do nosso planeta e, basicamente, as emissões circulam livremente pela atmosfera, agravando as mudanças climáticas. O que nós temos que fazer não é só compensar a emissão, mas reduzir drasticamente as emissões, inclusive proibindo a exploração e o uso de petróleo, porque 75% das emissões de gás de efeito estufa estão associados com a exploração e a queima do petróleo, que, basicamente, tem que ser proibida em nosso planeta para que a gente possa ter um mínimo de sustentabilidade climática. Alternativas para isso existem. Hoje temos a geração de eletricidade por energia solar ou por energia eólica que tem preços competitivos e o Brasil tem enormes vantagens estratégicas porque tem o maior potencial de geração de energia verde em todo o nosso planeta e nós temos que aproveitar essas nossas vantagens estratégicas. Certamente. Professor, quero falar um pouquinho mais sobre essas soluções que a sociedade já deve estar elaborando e deve consolidar durante essa reunião anual que acontece a partir do próximo domingo, dia 7, se estende ao longo da outra semana até o dia 13, mas antes o senhor trocou numa palavrinha muito importante para a gente conversar aqui que é sobre o petróleo, né? Que já foi tão símbolo de progresso, de desenvolvimento, motor do Brasil e hoje já não é visto tanto com esses louvores assim. Mesmo assim, o governo Lula segue defendendo, claro, é uma parte dividida, mas há uma ala consolidada do governo que segue defendendo a exploração da Foz do Rio Amazonas, justamente nessa região onde é possível que exista uma grande quantidade de petróleo aí que seria considerado um novo pré-sal, enfim, várias denominações. Não é a opinião, por exemplo, da ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva, mas o presidente Lula já defendeu, por exemplo. Eu queria ver um pouquinho da opinião do senhor como vice-presidente da Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência, como vocês veem isso e se deve ser a exploração da Foz do Amazonas, talvez seja um tema que seja debatido durante a reunião anual que acontece semana que vem. Sem dúvida, nós temos duas mesas redondas dedicadas exclusivamente a essa questão, né? E, basicamente, o que nós observamos, que a comunidade científica brasileira observa, é de que investimentos na extração do petróleo, né? Podem ser investimentos, digamos assim, podres, já daqui a alguns anos, porque o petróleo está em franco processo de desuso, está sendo trocado por a geração de energia mais limpa, né? Sem emissão de gases de efeito estufa e, basicamente, o investimento de alguns bilhões de dólares hoje para tentar extrair petróleo daqui a 10 ou 12 anos, né? Porque o tempo de estruturação dessa cadeia é muito longa e, com isso, basicamente, daqui a 10 ou 12 anos podemos ter um petróleo que, na verdade, pode não ter mercado, já que está evoluindo muito rapidamente as energias, digamos assim, alternativas, ou seja, energia solar, energia eólica, ou, em alguns países, inclusive até a energia nuclear que está sendo utilizada para que você possa prover energia para a sociedade com menores emissões de gás de efeito estufa. Então, é um negócio de altíssimo risco econômico, né? Altíssimo risco energético e, com a possibilidade de vazamentos de petróleo e acidentes, também temos altíssimos riscos ambientais. E a comunidade científica brasileira, em sua grande maioria, coloca claramente que isto não é uma estratégia adequada para a sociedade brasileira hoje por causa dos seus riscos econômicos e seus riscos ambientais. Tá ótimo. Bom, espero que o governo federal escute que esse debate possa ser levado, que a gente sabe que, pelo andar da carruagem, é bem possível que essa questão se consolide nos próximos meses. Claro, tem muitas questões técnicas que vão decidir, mas a gente sabe que intenções existem. Professor, agora sim vamos falar um pouquinho das soluções que o senhor estava trazendo anteriormente, falando, por exemplo, da energia provida dos ventos, das águas hidrelétricas, eólica, que são, sim, um grande potencial, o Brasil tem demonstrado isso na prática, mas ao mesmo tempo também vem carregado de algumas incertezas, de algumas críticas. A gente pode ver, por exemplo, o Belo Monte, como foi um processo atropelado, e as próprias energias eólicas do Nordeste, a gente acompanha muitas denúncias de comunidades que são afetadas pela instalação desses parques eólicos que não levam em consideração a vida local, perturbam também a própria vida das aves, dos bichos, o barulho, enfim, como que o senhor entende? É possível equalizar? Se esse processo for bem feito, o senhor acredita que é possível se instalar essas energias sustentáveis sem afetar drasticamente ou sem afetar de maneira realmente considerável essas comunidades que já vivem nessas regiões? Bem, veja, não há nenhuma atividade humana que não tenha algum impacto sobre o meio ambiente. Isso não existe. Essa ideia de que, olha, idealista de que nós vamos gerar eletricidade absolutamente sem qualquer impacto ambiental não existe. Então, esse é um primeiro ponto. O ponto fundamental é você beneficiar as comunidades impactadas, trazendo o retorno para aquela população. O que a gente vê, por exemplo, em Belo Monte, onde você vê que a população que foi deslocada por causa da construção da barragem, por exemplo, continua sem ter eletricidade apesar de Belo Monte gerar uma grande quantidade de energia elétrica. ou seja, o empreendimento, na verdade, prejudicou a vida de milhares de pessoas que foram deslocadas. Isso, evidentemente, não deve acontecer e para isso é que nós temos licençamento ambiental e social. Então, para isso, o IBAMA tem que olhar para essa questão antes de conceder licenças de operação ou licenças de instalação e, certamente, isso também se aplica a parques eólicos no Nordeste Brasileiro, em qualquer região e também parques associados com a geração de energia solar. Então, isso faz parte do licençamento ambiental e esperamos que seja feita tecnicamente de uma maneira adequada a beneficiar as populações locais. Ótimo. Mais um ponto que a gente também espera que o governo esteja atento porque esse processo precisa respeitar as leis, elas estão aí, o licenciamento ambiental ele é farto de regras e processos justamente porque ele precisa respeitar tudo isso. Professor, a gente está chegando ao final da nossa conversa, mas eu só queria fazer agora um deslocamento, a gente vai sair um pouquinho da região amazônica que foi muito bem escolhida como local sede para o encontro da sociedade brasileira pelo Progresso da Ciência que começa agora no domingo, mas, infelizmente, as regiões que vêm chamando a atenção do país, infelizmente, no sentido dos motivos que vêm chamando são muito tristes, é a região sul por conta do Rio Grande do Sul e agora também a região centro-oeste por conta do Pantanal. Claro que as questões estão completamente relacionadas e imagino que esse é até um dos pontos, um dos focos do encontro que mostra que as coisas estão aí conectadas, não tem como cuidar de um e deixar o outro desamparado. Mas eu queria só ouvir primeiro um pouquinho da fala do senhor sobre o Rio Grande do Sul, essa tragédia extremamente triste que a gente segue convivendo, é importante comentar isso, que não passou, ela segue afetando as pessoas. Se te parece um diagnóstico do que está por vir, foi um pequeno experimento de como a sociedade vai ter que lidar com as questões aqui para frente, enfim, queria ouvir um pouquinho do senhor de como você entende que recado foi esse que a natureza deu ou na verdade nem foi tanto o recado natureza e sim de autoridades que não estavam devidamente preparadas e não levaram os avisos com o devido rigor que necessitava. É, o Brasil sem dúvida nenhuma deve aprender com a lição do Rio Grande do Sul, primeiro porque eventos como esse vão se repetir cada vez mais frequentes e cada vez mais intensos em praticamente todas as regiões do nosso país. Então, uma das lições é a necessidade muito forte de reforço da defesa civil a nível municipal, a nível estadual e a nível federal, é absolutamente necessário que o país esteja melhor preparado para enfrentar eventos climáticos extremos como esse do Rio Grande do Sul nos próximos eventos, né? Então, temos que aprender, temos que ter forças-tarefas prontas para agir com o apoio do exército, com o apoio da aeronáutica, isso é possível de ser feito, isso é feito em outros países e o Brasil está muito atrasado na questão da implantação de um sistema de proteção da população aos eventos climáticos extremos, né? Precisamos também melhorar a comunicação com a população dos riscos que essa população tem em relação aos vários desastres naturais que estão aumentando de intensidade e de frequência e com isso a gente salvar vidas, salvar patrimônios, fazer com que o país consiga enfrentar eventos desse tipo de uma maneira mais suave, de uma maneira com menor prejuízo para a população. Isso é possível, isso é feito em outros países e, portanto, a gente tem que trabalhar isso no Brasil para que a gente enfrente de uma maneira com maior competência os próximos eventos climáticos extremos que vão bater na nossa porta. Sem dúvida alguma e, com certeza, a Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência está aí trabalhando justamente para alertar se é mais um mecanismo fundamental para a gente conseguir debater essas questões e não simplesmente trabalhar depois que a tragédia já aconteceu. Eu acabei de conversar então com o vice-presidente da entidade, Paulo Artacho, queria mais uma vez te agradecer. Professor, obrigado pela disponibilidade para conversar com o Brasil de fato. Eu é que agradeço e é sempre bom esse canal de comunicação mais direto com a população e isso é fundamental para a ciência brasileira e um dos objetivos principais da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência é levar a ciência diretamente para a população o que a gente faz por exemplo através desses podcasts através dessa comunicação direta com a população. Maravilha! Esse foi o Paulo Artacho a gente falou sobre a reunião anual da SBPC Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência que acontece agora a partir do domingo dia 7 acontece em Belém do Pará uma parceria com a Universidade Federal do Estado o evento acontece no Teatro da Paz a primeira abertura e depois as mais de 200 meses de debates de mesas redondas vão acontecer justamente na Universidade Federal e o tema e o foco desse encontro é a ciência para um futuro sustentável e inclusivo por um novo contrato social com a natureza. Programa Bem Viver sua edição diária sobre saúde bem-estar comida e agroecologia A gente sempre gosta de trazer um recadinho que nunca é demais reforçar saber que dá para retransmitir de graça o nosso programa na sua rádio comunitária rádio regional educativa vai ser uma alegria imensa saber que o Bem Viver está chegando nesse cantinho especial do país são dezenas centenas mais de 300 emissoras que todos os dias pegam o nosso programa e colocam aí na sua grade se você tem interesse disponibilidade faz o seguinte vai em radiobrasildefato.com.br lá você clica em como ser uma rádio parceira que tem o caminho o tutorial para você entrar junto com a gente Brasil de fato uma visão popular do Brasil e do mundo leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia política, economia direitos humanos cotidiano saúde e cultura tratados com pluralidade e diversidade jornalistas articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo esse é o Brasil de fato conteúdos em texto áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna quer ficar por dentro? então acesse brasildefato.com.br vamos destacar agora mais uma situação em que a tecnologia mexe nas relações de trabalhos e rendimento também o papo agora é específico sobre os impactos das chamadas big techs que são as gigantes de tecnologia com alcance global é que esse debate está no congresso nacional e a remuneração do jornalismo e da classe artística pelas plataformas digitais é um dos pontos de pauta esse é um tema antigo mas que se atualiza à medida que as relações das pessoas com as novas tecnologias se transformam diferentes personagens nesse cenário debatem soluções que sejam justas e preservem direitos e liberdades tudo isso óbvio sem abrir mão do bom e necessário jornalismo do país quem vai aprofundar esse debate para a gente é o nosso correspondente em Brasília Alex Mirkan a forma como as pessoas consomem informação já não é a mesma há um bom tempo depois de migrarem das bancas para a internet as notícias se juntaram ao universo variado de conteúdos que circulam velozmente nas redes sociais aplicativos de mensagem e agregadores de vídeo assim como artistas exigem receber pelas músicas ou filmes que produzem os jornalistas e toda a cadeia do jornalismo não se contentam apenas em ver suas obras distribuídas por aí eles exigem uma parte do quinhão explorado livremente pelas plataformas digitais ou big techs demandas que tentam ser costuradas em uma legislação própria no país conforme aponta a cientista política Marisa Von Bullow especialista no assunto regulação de plataforma de maneira geral remuneração do jornalismo de maneira mais específica ou a construção de um fundo público de apoio ao desenvolvimento do jornalismo mas não é só no Brasil que está difícil de avançar não viu no mundo todo essas questões são questões extremamente complexas muito dinâmicas porque a tecnologia muda então hoje as ferramentas que a gente tem os aplicativos que a gente tem não são os mesmos a questão da inteligência artificial não estava na mesa de debate há pouco tempo atrás Beatriz Barbosa do repórter Sem Fronteira e pesquisadora do tema comenta em alguns países foi possível avançar então na Austrália no Canadá tem uma diretiva europeia sobre essa questão alguns países da Europa implementaram leis específicas sobre isso mas em grande parte onde essa discussão começou ela não avançou em função da enorme pressão dessas empresas para não permitir gerar esse tipo de regulação para elas gerando uma nova obrigação que reduziria na prática os seus lucros Marisa é autora de um relatório sobre os caminhos que a remuneração do jornalismo tem trilhado no Brasil e no mundo lançado no dia 25 de junho em Brasília junto a debates com diferentes atores desse meio algumas das referências do estudo foram os casos australiano e canadense onde a barganha direta entre as big techs e os veículos de mídias foi escolhida o efeito principal teria sido um privilégio maior dos grandes meios de comunicação com mais espaço e poder de negociação o Brasil tenta encontrar soluções para fazer a pauta avançar no Congresso Nacional desde 2019 o Legislativo debate projetos de lei com essa temática encampados também por grandes empresas de mídia brasileiras Gendira Feghali deputada federal do PCdoB Carioca fala sobre o seu projeto a nossa perspectiva no Congresso Nacional é fazer com que este conteúdo seja pago e pago desde o pequeno até mesmo as grandes empresas jornalísticas nós fizemos o PL 2370 que é o projeto do direito autoral e para ele foi transportado esse tema do conteúdo jornalístico a partir do PL das chamadas o PL das fake news 2630 nós incorporamos a ideia estamos negociando esse conteúdo com as entidades representativas do setor de jornalismo e comunicação e ao mesmo tempo estamos trabalhando o direito autoral dos artistas no entanto também há resistências dentro do Congresso e na sociedade civil como explica Beatriz houve uma aliança que na nossa avaliação é bastante danosa para a democracia de setores empresariais legítimos com a extrema direita bolsonarista que faz um discurso de que qualquer regulação das plataformas digitais vai ser a censura e vai ser para acabar com a liberdade de expressão no ambiente online quando você cola um selo de censura seja num projeto de regulação mais ampla das plataformas seja num projeto que visa taxar as plataformas para remunerar o jornalismo isso dificulta imensamente a qualidade do debate público sobre o próprio projeto de lei possíveis reformas do marco civil da internet e da lei dos direitos autorais também voltaram a baila algumas novidades estão sendo incluídas nos textos como os direitos dos músicos cujas obras são executadas em streamings mas ativistas alertam para alterações como as feitas no PL 2370 que possam aprofundar desequilíbrios econômicos limitações à liberdade de expressão e aos direitos humanos e distorções de cunho religioso moralista Jandira faz um balanço esse acordo avançou cresceu a possibilidade de aprovação no entanto a radiodifusão brasileira por conta do direito autoral dos artistas produtores e intérpretes bloqueou o acordo então o projeto inteiro parou a sua tramitação e nós estamos buscando construir um novo acordo para que esse projeto possa ser votado outra reivindicação histórica é o direito de acesso da população a um jornalismo de qualidade plural e diverso uma espécie de financiamento estatal de experiências independentes e cidadãs de jornalismo lógica diferente da pautada pelos grandes conglomerados de mídia para Marisa seria maléfico seguir uma agenda elitista o mercado jornalismo já é muito concentrado então a gente realmente tem que evitar que esse seja um impacto se isso já é um problema que está sendo discutido em nível internacional em países do sul global esse é um desafio ainda mais importante não à toa os principais lugares de deserto de notícias lugares que não tem um órgão um jornal uma rádio local os municípios onde isso acontece não por acaso são os mais pobres Beatriz opina dentro dessa perspectiva de taxação das plataformas o melhor modelo não é o modelo de negociação pelo uso de conteúdo porque você entra num debate de se publicou o link se não publicou se a meta vai deixar de exibir os conteúdos ou não vai na nossa perspectiva esse tipo de debate não vai resolver os desafios históricos que o Brasil tem de ausência de pluralismo e diversidade então a ideia de um fundo que pudesse ser formado a partir de um percentual da renda global dessas plataformas e que fosse distribuído é muito mais interessante para os desafios históricos que o Brasil tem De Brasília para a Rádio Brasil de fato Alex Mirkan A gente pode imaginar a atuação das Big Techs como verdadeiras mineradoras de dados pois é elas exploram e lucram muito com as informações que são coletadas a cada instante muita gente pode imaginar que isso seria irrelevante para elas mas não é nenhum pouquinho disso esse procedimento impacta e muito na vida das pessoas não é à toa que essas corporações tem um impacto significativo na economia global e na nossa vida cotidiana também vale demais pensar sobre isso e puxar esse debate com mais pessoas que tenham conhecimento da área A ABJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia defende o Estado Democrático de Direito a presunção de inocência o devido processo legal e o acesso à justiça A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas Do estudante à juíza Da servidora do sistema de justiça ao defensor público Juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias Faça parte da ABJD Entre no site e associe-se abjd.org.br Vamos falar agora sobre os impactos na natureza O governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite do PSDB alterou 480 pontos do Código Ambiental Estadual isso em 2019 A gente comentou sobre isso algumas vezes aqui no programa A medida ganhou ainda mais evidência justamente durante as repercussões das enchentes que atingiram o estado no mês de maio e seguem impactando a vida da população gaúcha O governador rebateu ao considerar injusto culpar a legislação local pela tragédia que acometeu o estado A Defesa Civil Gaúcha atualizou para 180 o número de mortes provocadas pelas enchentes em todo o estado Passados mais de dois meses desde o início das fortes chuvas na região 32 pessoas seguem desaparecidas De qualquer forma a medida precisa ser analisada considerando o processo em geral com a questão ambiental Antes da alteração em 2019 o Código Ambiental Gaúcho levou nove anos entre debates audiências e aperfeiçoamentos O texto original do ano de 2000 teve a colaboração de José Lutzenberger uma referência em ecologia no Brasil inteiro Dois professores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul compararam item por item a antiga e a nova versão do código Eles assinaram uma nota técnica sobre o assunto e não tem dúvidas de que houve uma fragilização nas leis Um deles Fernando Becker é biólogo e doutor em ecologia e recursos naturais O outro é Gonçalo Ferraz doutor em ecologia e biologia evolutiva que os dois foram convidados para o podcast de fato do Brasil de fato Rio Grande do Sul Fernando Becker começou explicando o que chamou mais atenção na comparação entre o código anterior e esse novo Para ele é uma mudança da noção de prevenção para a reação do Estado Essa resposta foi dada depois da interação da bancada de apresentadores do Brasil de fato Rio Grande do Sul Ayrton Centeno e Kátia Marco Bom, foram muitas coisas que a gente apontou mas talvez se eu tiver que apontar uma delas é essa mudança de concepção pelo menos uma aparente mudança de concepção entre uma estratégia ambiental de cuidados ambientais que é de precaução de prevenção de problemas para uma estratégia que alegadamente seria de reação O que significa isso? Numa estratégia de precaução por exemplo para um empreendimento que pode causar impacto ambiental antes ele precisa de uma licença antes de poder ser implementado Então a gente está se prevenindo diminuindo o risco que os problemas ambientais venham a ocorrer Numa estratégia que privilegia a reação essa licença é dada de uma forma mais burocrática e a atuação dos órgãos ambientais passa a ser ou de fiscalização ou de reação Deu um problema ambiental aí o órgão ambiental vai lá e toma providências ou sanções Um problema que poderia ser evitado com a prevenção passa a ter que ser remediado Remediado Reativamente Reativamente E a gente já sabe por experiência que é como diz o ditado é melhor prevenir do que remediar Ou seja é o que a gente viveu agora no mês de maio Tem a ver com o que a gente viveu no mês de maio numa escala gigantesca mas a gente pode levar isso para uma escala menor também Sei lá pensar na situação que é comum dentro da cidade de problema de ruído de poluição urbana uma atividade que gera ruído à noite e os vizinhos se incomodam É muito melhor prevenir isso do que deixar essa coisa virar um problema de vizinhança de conflito e multa Previne isso no projeto de empreendimento tem algumas práticas que devem ser seguidas de engenharia de cuidado e é muito mais tranquilo Quando a gente aumenta a escala disso para muitos empreendimentos e para empreendimentos grandes o problema se agiganta e a gente está vendo o exemplo extremo disso agora nessa questão da Chase Também na interação com a bancada do podcast de fato Gonçalo Ferraz falou sobre quando começou o estudo Começou no final de 2019 Quando se começou a falar do projeto de lei nós dois separadamente eu lembro que a gente chegou a conversar separadamente nós passamos pelo código e anotamos Isso é interessante porque eu imaginei que vocês tinham feito reativamente depois do código ser o novo código ser aprovado Então é uma coisa bem interessante ou seja nós estamos falando em 5 anos Inclusive ainda em 2019 no finalzinho de 2019 a gente organizou lá no Instituto de Biosciências um debate público sobre o projeto de lei e nessa época nós nos apercebemos que estávamos fazendo um esforço similar e pouco a pouco a planilha se fundiu É uma tentativa de tornar a legislação mais compreensível para qualquer pessoa A nota é principalmente uma tabela com um texto introdutório de duas páginas e meia e a tabela diz o número dos artigos no código de 2020 portanto estabelece uma correspondência onde houve um acrescento ou uma eliminação fica muito evidente e depois tem uma coluna que diz o que é que aquele artigo fazia antes e a nossa interpretação das alterações um por um O documento aponta três princípios presentes na alteração feita pelo governador Eduardo Leite são os seguintes eliminar enfraquecer e subverter como afirma Gonçalo Ferraz Por exemplo uma das coisas que é um dos assuntos principais da discussão do novo código é o que aconteceu com o licenciamento ambiental O autolicenciamento O autolicenciamento é o apelido que foi dado a uma das licenças novas que foi colocada acho que justamente dada a uma das licenças novas que apareceu mas o que acontece é que na legislação federal e certamente em muitos estados do Brasil a lógica do licenciamento é que um empreendimento que é potencialmente danoso para o meio ambiente deve passar por uma licença prévia depois por uma licença de instalação e finalmente por uma licença de operação que é renovável ciclicamente É uma lógica muito coesa O que foi feito e é um dos exemplos de enfraquecimento foi acrescentar sem eliminar esta base de três licenças com uma coesão lógica acrescentar uma licença que substitui as outras três e acrescentar a licença por adesão e compromisso que é que foi apelidada de autolicenciamento uma licença que é obtida na internet e que exige simplesmente que o empreendedor se comprometa a seguir os regulamentos em vigor E se comprometa a fiscalizar a si mesmo De certa forma E claro e isto é as pessoas que defendem esta forma de licenciar podem dizer Ah, mas foram muito poucas licenças E é que está o problema É que o código não define quais são as atividades que vão ser sujeitas a licenciamento nesta modalidade que foi chamada de autolicenciamento O código deixa em aberto diz que o Conselho Estadual do Meio Ambiente vai definir Mas não é claro com quais critérios Portanto, é uma coisa que é um enfraquecimento E esse enfraquecimento precisa ser visto e revisto em todo o país entre estados e outros espaços de gestão Acho que ninguém vai se esquecer por exemplo da famosa frase de deixar a boiada passar, né? Há quem interessa mudar a legislação ambiental ainda mais com intenções de beneficiar determinados grupos normalmente formados por pessoas capazes de, por exemplo pagar comerciais em horário nobre na TV para enganar dizendo sendo sustentáveis A gente faz questão também de lembrar que essa conversa você confere completinha lá no canal do Brasil de Fato no YouTube O podcast de Fato é uma produção do Brasil de Fato Gaúcho e tem a apresentação de Kátia Marco e Ayrton Centeno Parabéns pelo trabalho gente A gente fala agora sobre uma situação que é de impacto das enchentes no Rio Grande do Sul que é sobre o solo saturado no estado que gera alerta e técnicos federais fazem vistorias já foram identificados mais de 9 mil pontos de deslizamento Vamos conferir detalhes na reportagem de Gabriel Brum da Rádio Agência Nacional O solo saturado por causa das chuvas acumuladas é a fonte de preocupação das prefeituras do Rio Grande do Sul após as enxurradas no estado Estudos do Serviço Geológico do Brasil identificaram pontos de risco nas cidades gaúchas afetadas pelas chuvas e inundações Até esta quarta-feira 15 municípios já receberam os técnicos O chefe do Departamento de Gestão Territorial do Serviço Geológico Diogo Rodrigues destaca a gravidade do movimento de massa de terra no estado que tem 9 mil pontos de deslizamentos identificados Ele explica que com o terreno encharcado mesmo chuvas leves podem causar deslizamentos O estado do Rio Grande do Sul foi muito afetado principalmente nessas regiões mais próximas à região serrana do estado Então assim a gente vê muitos processos de rastejo com muitas casas trincadas com dificuldade de retorno à moradia processo de rastejo onde tem um lento movimento do terreno vão afetando as estruturas das moradias Os técnicos fazem uma avaliação dos riscos remanescentes após o desastre para ajudar as prefeituras a escolher as melhores medidas para cada área afetada Diogo Rodrigues conta que em alguns casos a melhor saída pode ser realocar a população em outros lugares Infelizmente tem muitos locais no estado do Rio Grande do Sul que estão em locais muito críticos frente a movimentos de massa e também a inundação muitas moradias situadas na planície de inundação desses rios que muitas vezes o custo para fazer uma intervenção estrutural é muito mais caro do que fazer a relocação para o local seguro e que evita novos desastres como esse Entre os municípios que já receberam os técnicos do serviço geológico estão Cruzeiro do Sul Roca Salles e Encantado no Vale do Taquari e Canele Gramado na Serra Gaúcha Da Rádio Nacional em Brasília Gabriel Brum A gente lembra que movimentos populares apresentaram uma proposta de frentes emergenciais de trabalho para o estado A iniciativa foi levantada para amenizar a situação causada pela tragédia e criar 30 mil empregos no estado A ideia está sendo puxada pelo MTD o Movimento de Trabalhadoras e Trabalhadores por Direitos no Rio Grande do Sul isso considerando por exemplo que muitas pessoas perderam suas coisas e também os empregos Mais de 5 anos após o crime da Vale em Brumadinho apenas 6% das pessoas atingidas foram indenizadas pela empresa O levantamento foi feito para assessorias técnicas independentes e a gente vai saber mais detalhes dessa situação com o nosso repórter em Minas Lucas Vilker A Vale indenizou apenas 6% das pessoas atingidas pelo rompimento da barragem do Complexo Minerário do Córrego do Feijão em Brumadinho É o que diz uma pesquisa conduzida pelo Instituto Guaicuí e outras assessorias técnicas independentes As entidades estimam que em toda a bacia do Paraopeba Represa de Três Marias e Rio São Francisco há pelo menos 158 mil pessoas que foram prejudicadas pelo crime No entanto no número divulgado pela mineradora apenas 9 mil pessoas foram indenizadas É o que conta Paula Constante assessora de mitigação do Instituto Guaicuí Só que ao mesmo tempo a Vale indicava em seus comunicados oficiais ter indenizado ali cerca de 9 mil pessoas e esse número nos chamou bastante atenção aqui pelo Guaicuí E se a gente for comparar por exemplo com as pessoas que recebem hoje o programa de transferência de renda que é chamado PTR que é um pagamento mensal para algumas pessoas com critérios que excluem bastante bastante pessoas porque ele é um critério territorial podemos ver que tem uma grande diferença segundo a Fundação Getúlio Vargas que é a gestora desse programa que administra o PTR hoje ela paga mais ou menos cerca de 133 mil pessoas sabendo que esse número de 133 mil pessoas ele não representa a totalidade de pessoas atingidas no dia de hoje Essas indenizações foram pagas segundo a Vale por meio de um termo de compromisso assinado em 2019 com a Defensoria Pública de Minas Gerais A mineradora rejeita a possibilidade de uma resolução coletiva na qual os valores pagos aos atingidos seriam definidos de maneira conjunta como explica Paula Constante Nesse processo mencionado as instituições de justiça que representam as pessoas atingidas Ministério Público Estadual Defensoria Pública estão propondo ativamente que se criem parâmetros coletivos para resolver de uma maneira mais fácil as indenizações e que evidentemente que não se perpetue ao longo do prazo Por isso elas listaram uma série de danos individuais causados pela Vale em toda a bacia que devem ser os danos que serão valorados para posteriormente indenizar cada uma das pessoas atingidas que sofreram ao longo desses cinco anos Joelisa Feitosa é moradora de Juatuba e coordenadora regional do MAB o Movimento dos Atingidos por Barragens Ela defende que é preciso dar centralidade às questões das pessoas que vivenciam na prática as consequências do desastre E principalmente dando voz e vez às pessoas mais vulneráveis uma vez que a reparação é integral é para todos mas os que a sofrem e a sentem mais é geralmente a população mais vulnerável muitas pessoas hoje sem condições sequer de lutar sem saúde sem acesso ainda à alimentação muitas pessoas morrendo sem diagnóstico das questões da sua saúde e é preciso especialmente que se tenha cuidado com as especificidades com os grupos mais vulneráveis com as etnias com as questões culturais e tradicionais e principalmente o grupo que é maior é aquele grupo que sofre mais e que está tentando preservar-se na luta que é o grupo das mulheres De Belo Horizonte da Rádio Brasil de fato Lucas Wilke Procurada pela reportagem a Vale afirmou que desde 2019 abre aspas 16,4 mil pessoas fecharam acordos de denização individual que totalizaram 3,7 bilhões de reais em Brumadinho e territórios onde ocorrem evacuações fecha aspas A mineradora ainda diz que o acordo judicial de reparação integral firmado em fevereiro de 2021 definiu o PTR como solução definitiva e a Vale diz abre aspas não participa em nenhuma medida da gestão operacionalização monitoramento e fiscalização do PTR fecha aspas Agora a gente vai falar de uma reportagem exclusiva do Brasil de Fato a partir de uma questão que viralizou nas redes sociais é que o empresário Tales Regense Coelho Gomes aparece em uma entrevista dizendo que não contrata pessoas de esquerda Pois é a reportagem do Brasil de Fato identificou que ele deve cerca de 10 milhões de reais em impostos para a União O empresário é dono da G4 Educação e falou da rotina de até 70 ou 80 horas semanais de trabalhadores de suas empresas A gente vai conferir mais detalhes dessa denúncia do nosso repórter Igor Carvalho quem conta para a gente é Douglas Matos Duas empresas de Tales Regense Coelho Gomes a G4 Educação e a G40 Treinamentos e Cursos devem juntas 10 milhões e meio de reais em impostos à União As duas estão inscritas na lista de devedores da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional Nesta terça viralizou nas redes sociais uma declaração do empresário sobre os critérios de contratação de trabalhadores para as empresas e a rotina imposta de trabalho que pode chegar segundo Gomes até 80 horas semanais A fala foi feita numa entrevista a um podcast que foi ao ar no último dia 26 de junho Cara, eu não contrato esquerdista essa é a base da nossa cultura porque o ponto é o seguinte esquerdista é mimizento não trabalha duro fica com esses negócios de parece que todo mundo deve alguma coisa para ele e a turma que trabalha no G4 a turma trabalha para c****** a gente estava ontem até uma hora da manhã trabalhando hoje 8 horas da manhã o escritório estava cheio só sair daqui quando eu voltar lá 10 horas da noite o escritório está cheio de novo eu vou lá domingo tem uma galera tipo, meu irmão não tem esse negócio de home office sabe, tipo Home office tu acha que não funciona? Não, acho que funciona sábado e domingo segunda e sexta tem que ir normal para o escritório sábado e domingo se não tiver um home office a empresa cara, se você não meter uns 70 ou 80 horas por semana de trabalho você não vai construir nada na vida além da G4 Educação e a G40 Treinamentos e Cursos Thales Gomes é sócio das empresas Easy Taxi Fala Criativa Acessoria e Eventos e G4 Participações o empresário se associou a um grupo de empreendedores para apoiar o candidato à presidência na época em 2022 Jair Bolsonaro do PL que acabou derrotado nas urnas pelo atual mandatário do país Luiz Inácio Lula da Silva do PT na véspera do segundo turno Thales Gomes divulgou uma carta aberta em que pedia o voto na extrema direita o Brasil de fato tentou contato com o grupo G4 Educação mas não obteve sucesso até o fechamento da reportagem caso haja uma comunicação com a empresa a matéria será atualizada de São Paulo da Rádio Brasil de Fato com reportagem de Igor Carvalho locução Douglas Matos Vale lembrar que o pagamento de impostos é necessário para o país avançar em questões básicas do nosso dia a dia inclusive a taxação de grandes fortunas é uma forma de buscar mais justiça social é o mínimo uma contradição quando empresários ficam nesse mimimi por aí criticando a economia do país mas também deixam de pagar impostos né gente e o governo federal anunciou ontem que a agricultura familiar terá 85 bilhões de reais em créditos e investimentos os juros para a produção de alimentos da cesta básica serão reduzidos a gente vai saber mais detalhes do lançamento do plano safra na reportagem da Rádio Agência Nacional A produção agrícola familiar terá 85 bilhões de reais em ações no plano safra 2024-2025 O anúncio foi feito nesta quarta-feira pelo governo federal Esse plano safra da agricultura familiar tem taxas que variam de meio a 6% com redução para duas linhas de financiamento de custeio e oito de financiamento Dos 85 bilhões de reais em ações 76 bi são em crédito rural Esse valor representa para as famílias rurais um aumento de 6% em relação ao plano 2023-2024 e 43% em relação a 2022-2023 Os produtores familiares foram contemplados com a redução de juros de financiamento de 4 para 3% no caso dos alimentos da cesta básica feijão, frutas, legumes, leite e arroz que ganhou um apoio extra para a redução de preço Foi o que explicou o ministro do desenvolvimento agrário e da agricultura familiar Paulo Teixeira Nós estamos lançando o programa Arroz da Gente que é plantar arroz em todo o país estimular a produção de arroz até 200 mil toneladas para a agricultura familiar e esses são os instrumentos estimuladores para o plantio de arroz crédito acompanhamento técnico fomento uma semente que a Embrapa desenvolveu para as outras regiões beneficiamento comercialização e contratos de opção No caso No caso de produtos da agroecologia de baixo carbono como Guaraná Açaí Babassu os juros caem de 3 para 2% Além disso o apoio à transição agroecológica vai contar com 135 milhões de reais A redução dos juros para a agricultura familiar segundo o ministro foi possível por meio da injeção de 10 bilhões de reais do Tesouro Nacional no setor e pela primeira vez um fundo vai garantir o acesso ao crédito rural aos agricultores familiares e as próprias cooperativas O presidente Lula lembrou que a agricultura familiar conta com mais de 4 milhões de famílias e cobrou que todas as partes envolvidas nesse plano safra fiscalizem a execução É importante que a partir de agora vocês entrem em campo não apenas para produzir para colher e para vender mas vocês entrem em campo para garantir que aquilo que foi firmado aqui hoje seja cumprido em todas as suas letras em todas as suas vírgulas para que a gente possa ter certeza de que esse país não terá problema de alimento O governo anunciou também uma linha de financiamento de máquinas de pequeno porte a taxas de 2,5% crédito para famílias de menor renda jovens e mulheres rurais além de recursos para regularização fundiária de imóveis rurais Lula também assinou o decreto que institui o Programa Nacional de Florestas Produtivas para recuperar áreas que foram alteradas ou degradadas para fins produtivos na regularização ambiental da agricultura familiar da Rádio Nacional em Brasília Ossama El Gauri Sempre bom destacar que o governo federal adiou o lançamento do plano voltado para a agroecologia O Planapo o Plano Nacional de Agricultura Familiar e Produção Orgânica deveria ter sido lançado ontem junto com esses anúncios que a gente acabou de conferir De acordo com o Ministério da Agricultura em traves as negociações forçaram o adiamento do plano voltado para a promoção da agroecologia O lançamento está previsto para o dia 16 deste mês e é claro que a gente está acompanhando e traz detalhes aqui no Bem Viver Você está ouvindo o programa Bem Viver Uma prosa sobre saúde bem-estar comida e agroecologia E para ninguém esquecer a gente tem um encontro marcado de segunda a sexta-feira sempre a partir das 11 horas da manhã A gente chega junto pela rádio brasildefato.com.br e para o mundo inteiro por meio da internet Já aqui em São Paulo você confere o nosso programa a partir da 1 hora da tarde pela nossa parceira RBA a Rádio Brasil Atual 98,9 FM O nosso programa também vai ao ar em diversas rádios pelo país e você confere a hora que você quiser nessa plataforma preferida de podcast Agora uma dica de cultura popular e alimentação saudável para quem é de Belo Horizonte ou das proximidades É que o Armazém do Campo de BH vai promover um arraiá em comemoração aos 40 anos do MST o nosso movimento dos trabalhadores rurais sem terra O evento acontece no próximo sábado dia 6 na Avenida do Contorno número 98 94 A festa é uma celebração da colheita do MST com a representação das farturas de sua produção Para celebrar a produção das famílias o cardápio do arraiá foi planejado com diversidade de alimentos produzidos pelo movimento que inclui por exemplo os clássicos sabores das festas de São João como a canjica os caldos a pipoca A cozinha popular Sidona realizada pelo movimento vai produzir opções de almoço e lanche também A festa também será embalada por artistas sem terra como o grupo Mina Flor e o sanfoneiro Amauri e também terá a presença de amigos e amigas do MST Na capital mineira o Armazém do Campo tem 7 anos de história o espaço funciona como ferramenta de diálogo político produtivo e cultural do MST em Minas a entrada é clara gratuita e a programação começa às 10 da manhã e vai ter as 5 horas da tarde Bora minha gente Qual foi a última vez que você ajudou a salvar uma vida? Nájela Lima do Hemocentro do Ceará tem um recado para você As ações de sangue elas devem acontecer todos os dias não somente em datas comemorativas como Semana Santa Natal o paciente ele não escolhe o dia de adoecer a gente não tem sangue em farmácia nem em laboratório a gente realmente precisa contar com a disponibilidade a solidariedade das pessoas Tome uma atitude e salve vidas Dois Sangue uma parceria Rádio Senado Agora vamos com uma dica de documentário que vai passar hoje à noite na TV é um filme que mostra a busca por memória negra e indígena na luta pela independência do Brasil o documentário 2 de julho A Retomada relembra as lutas que expulsaram os portugueses de Salvador em 2 de julho de 1823 Douglas Matos explica essa história pra gente Estreia nesta quinta-feira o documentário 2 de julho A Retomada que relembra as lutas que consolidaram a independência do Brasil com a expulsão dos portugueses de Salvador no dia 2 de julho de 1823 O filme será veiculado às 8 da noite pela TV Educativa da Bahia que também tem um canal no Youtube No documentário o líder camponês baiano Joelson Ferreira aparece com lideranças e intelectuais ligados aos movimentos associados às lutas de independência O objetivo é levantar elementos da memória do 2 de julho como a dimensão central da participação negra e indígena no processo e a traição para as forças populares nos anos que se seguiram A liderança tem um papel importante na articulação de movimentos populares e sociais conhecida como teia dos povos e na luta pelas comunidades negra e indígena o que rendeu a Joelson o título de notório saber pela UFMG a Universidade Federal de Minas Gerais título concedido em 2022 Ele é autor dos livros Por Terra e Território e as lutas existem pela nossa terra No trajeto percorrido pelo filme aparecem as cidades de Itaparica Cachoeira e Salvador além de comunidades em Salinas de Margarida Valença e Ilhéus Em Arataca onde reside Joelson Ferreira está o assentamento Terra Vista ligado ao MST o movimento dos trabalhadores rurais sem terra O filme foi dirigido pelo jornalista e antropólogo Spencer Pimentel e pela documentarista Joana Moncal De São Paulo da Rádio Brasil de Fato Locução Douglas Matos E da telinha para a telona a gente aproveita para lembrar mais uma vez de outra dica de documentário histórico que tem a Bahia como cenário A gente falou inclusive sobre ele aqui no programa essa semana estamos dizendo do filme 1798 Revolta dos Búzios do cineasta Antônio Olavo O documentário está em cartaz em diversas capitais pelo país vale muito a pena ver sentar no cinema pertinho da sua casa E com essas dicas o Bem Viver de hoje fica por aqui lembrando que amanhã a partir das 11 horas estamos junto pelo mundo inteiro por meio da rádio brasilefato.com.br Mais tarde a gente chega junto pela nossa parceira RBA Rádio Brasil Atual 98,9 FM O programa também vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa A gente também lembra que o Bem Viver fica disponível com o podcast no Spotify Deezer, iTunes e Google Podcast A apresentação deste programa teve Lucas Weber Roteiro de Daniel Lamir Edição e produção de Camila Guiar Daniel Lamir e Douglas Matos Trabalhos técnicos de Dua Gatinoni Adison Oliveira e André Parochi Coordenação de rádio TV Moniz e Ravena Diretora de programas de áudio Camila Salmazio Direção executiva Nina Fidelis Apoio e toda a equipe de jornalismo do Brasil de fato Até amanhã gente Tchau, tchau Você ouviu o programa Bem Viver Uma prosa sobre saúde bem-estar comida e agroecologia Produção Rádio Brasil de fato Tchau E aí Tchau, tchau Obrigado.